Amanhã tem a tradicional apuração, quando vamos saber a escola e o bloco vencedores do Carnaval 2017. A repórter Marcela Stamato conversou com o presidente da Liga e traz as informações. Olá Bernardo, depois dos desfiles de sábado e domingo, amanhã é dia de apuração. Ao meu lado está o presidente da Liga, José Duarte, presidente. A Liga, mesmo com corte de recursos, procurou se preocupar com os jurados. Com certeza, nós tivemos um corte de 30% na verba da Liga, a pedido do prefeito, por causa da realidade da cidade hoje, financeira. Mas a gente se adequou, nós mantivemos o padrão de qualidade da Liga, que é comissão julgadora, pelo menos esse ano, séria. Nós trouxemos 21 sábado e sorteamos 14, trouxemos 36 no domingo e sorteamos 27 da Escola de Formação de Avaliadores de São Paulo. Essa escola fornece júri para o Brasil inteiro, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Parintins. Então foi um júri de bastante categoria, a gente procurou, porque a gente quer, quando abrir os envelopes, não ter problema. Amanhã é dia de computar os pontos, onde será a apuração e qual horário? Estádio Eduardo Guine, Campo do Friburguense, 10 horas da manhã, primeiro os blocos de enredo e depois as escolas de samba. Lembrando que o Globo de Ouro, lamentavelmente, após a tragédia do incêndio, não vai concorrer. Ele desfilou, mas ele não vai concorrer. E poderá ser acompanhado pelas escolas? Sim, a Liga credenciou três representantes de cada agremiação, ou seja, são 24 pessoas. E mais imprensa, convidados, aí tem o prefeito, o secretariado. E a torcida vai acompanhar na arquibancada descoberta, do outro lado do estádio. O portão vai ser aberto, o portão número 1, para a torcida poder acompanhar. Além da cobertura da TV Zoom, da TVC, da Nova TV e das outras emissoras. E qual a premiação para campeã? Troféu de primeiro e segundo lugar para os blocos, aliás, primeiro, segundo e terceiro para os blocos, e primeiro, segundo e terceiro para a escola de samba. Está ótimo, presidente. Muito obrigada pelas suas informações. Marcelo Estamato para o Zoom TV Jornal.